Esteja alerta para as regras dos três, o que você dá retornará para você, essa lição Você tem que aprender, você só ganha o que você merece Você tem que aprender, você só ganha o que você merece Você tem que aprender, você só ganha o que você merece Tormentado em sidelidade Wounded and afraid inside my head On and through changes Did you know when you lost? Did you know when I wanted? Did you know what I lost? Do you know what I wanted? Empty in our hearts Crying out in the sky Wandered out of reach Too far to see Driven in our hearts Driven in our hearts Did you know when you lost? Did you know when I lost? Did you know what I lost? Do you know when you lost? Do you know what I wanted? Did you know when you lost? Did you know when you lost? Did you know when you lost? Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 I'd like to laugh at what you said But I just can't find a smile I wonder why can't Struggle with myself Hoping I might change a little Hoping that I might be Someone I wanna be Looking out I wanna know Someone might care Looking out I want a reason to be there Cause I don't know what I've done To deserve you And I don't know what I'd do Without you I don't know what I'm asking Se inscreva no canal 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 E aí 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 Oh, can't anybody see We've got a war to fight We've never found a way Regardless of what they say How can it feel this war? From this moment How can it feel this war? How can it feel this war? How can it feel this war? From this moment How can it feel this war? Oh, can't anybody see We've got a war to fight We've never found a way Regardless of what they say How can it feel this war? From this moment From this moment How can it feel this war? From this moment To this moment And the rest of the world We've never found a way Could it feel this war? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. 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 Eu vejo muitos filmes, mas eu não sei se que isso influencia realmente. Eu acho que toda a entrada criou uma entrada, de alguma forma. Mas nós não falamos sobre isso, realmente, juntos, do nós? Não. Nós falamos sobre uma banda brilhante que vimos, ou ouvimos, ou um filme brilhante, mas... Nós começamos geralmente com uma ideia somente, ou seja, de um record, ou algo que nós tocamos, ou algo assim. Como você fez esse novo álbum, havia você feito o clíche do tri-pop? Não era realmente um problema, porque... Eu acho que era um problema mais ainda mais um problema no segundo álbum do que esse record. Há tanto tempo entre nós, nós nunca nos sentimos parte de uma cena, então, nós nunca tivemos que se arreglar disso. Era apenas uma percepção de outras pessoas, realmente. A única pressão que nós nos colocamos nos sentimos é a nossa própria pressão, realmente. Em vez de tentar fazer... Nós tentávamos fazer uma música decente, eu acho. Nós não queríamos ouvir como nossos antigos recordes, mas nós não queríamos ouvir absolutamente como nossos próprios recordes. Mas, obviamente, nós queríamos ouvir como nós, realmente. E muda para onde estamos indo agora. É isso, porque você ouviu o interesse que você portaria à a substância de música, ou não quanto ao estilo? A substância da música? Sim, sempre me importamos da substância da música. E o estilo vai seguir realmente. Eu acho que nós temos o estilo, e dentro desse estilo, há muitos estilos lá. Então, sim, é realmente sobre a substância. Há uma música que te ajudou de ponto de départ, que te mostrou a voz? Então, realmente, foi um bom coisa, eu quero dizer, o que acontece é que nós ficamos inspirados, e depois nós nos vamos para frente, e depois algo acontece, como nós não escrevamos a música que queremos, e nós nos descançamos, e isso nos descançamos novamente por um pouco de meses. Então, não foi até, talvez, no ano passado, 2007, que as coisas começaram a pegar bem, mas essa música foi um novo começo, porque nós não tínhamos mais influências, e nós não tínhamos nada mais rápido, ou tipo de coisa, ou tipo de coisa, ou tipo de coisa, e isso se tornou um novo jeito, mesmo que nós perdemos os primeiros primeiros vídeos, nós tivemos uma demo, que não sei, foi muito ruim, e nós trabalhamos com outra banda chamada The Coral, e naquela época, nós tocamos com eles, e eles realmente gostaram, isso nos deu um pouco de confiança sobre o ir para frente, realmente. E também, o seu primeiro atipo festival, depois de todas as anos de semestre, você ajudou-se, ou foi-t-il a ajudado, ou foi-t-il a confiança? Ou foi-t-il te tornou mais confiante? Porque foi o seu... Sim, foi bom de... Bom, foi bom de todos estar juntos, todos nós decidirmos sobre uma grande decisão sobre programar, muitas bandas, trazer muitas coisas que nós realmente adivinhamos, e depois de começar a reunir novamente para tocar, isso nos deu confiança para tourar, porque nós sabíamos que nós tínhamos para tourar. E sim, foi uma experiência muito maravilhosa, eu acho. Podemos dizer que esse novo álbum é um brainstorming emocionante entre três personagens diferentes? Eu acho que... Bom, sim, você pode. Bom, sim, você pode. Porque isso custa dez anos, mas você tem muito discutido? Tem muita conversa. Tem muita conversa. Sim, tem muita conversa. Tem muita conversa. Bem, não foi dez anos de trabalhar nisso. Tem mais quatro anos de trabalhar nisso. Tem dez anos de não fazer Portishead, mas quatro anos... Seis anos de não fazer Portishead, quatro anos de fazer Portishead. E aí foi uma grande, longa jornada, em muitas maneiras. Emocionamente, criativo e politicamente. O que está acontecendo em política, é... O que está acontecendo com a comida que todos os dias... Nós discutimos tudo em todos os tempos. E tudo faz um impacto no final. Para mim, esse record é muito confuso em uma sensação do que... ...e´s um... ...es um... ... الشatinha. Eu me engano... ...o social, tipo de coisa. Não, tipo... ...as um... ...quer uma pessoa do que você esteja dentro dela. Então, eu acho que todos temos que tratámos isso. Denos? É um... ...a alto tempo de política pelo momento, não é? Não é? Não... Eu não... Na música, eu acho que isso é uma reflexão aberta, mas deve ser uma reflexão aberta. A primeira chanson que a ouvir é na primeira chanson, que significa que a gente recolhe o que a gente sem. A quem se adresse esse mensagem? Quem é esse mensagem? É... É um... É um calma, realmente. Quem é esse mensagem? Sim, é um alerta para aqueles que ouvirão o filme. D'où vem essa voz portugada? Ah, você l'a registrada? Sim, sim, é um somente, mas é um cara chamado Claudio, que mora em Bristola, que é um professora brasileira, não é? Sim, é um professora capoeira. É um tipo de manifesto não, é como um velho Wiccan. É um texto sobre o bom e o mal, como calma. Você rea o que você diz, você faz três coisas, e três coisas que acontecem a você, ou três coisas que acontecem a você, ou três coisas que acontecem a você, ou três coisas que acontecem a você. Você encontrou isso no Wikipedia ou algo, não é? Sim, eu fiz um pouco de pesquisa, e é só chamado The Law of Three. É um tipo de pesquisa, e é só um pouco de pesquisa, e é só um pouco de pesquisa, e é só um pouco de pesquisa. E é um tipo de pesquisa? Sim, é um tipo de pesquisa e três pessoas. Sim, sim. É um tipo de pesquisa, e é só um pouco de pesquisa, e é só um pouco de pesquisa, e é só um pouco de pesquisa. É um tipo de pesquisa, não é? Porque você pode tocar com riffs de pesquisa, sabe? Sim, é um tipo de pesquisa, e é só um pouco de pesquisa. Eu não sei, eu queria tocar, eu não sei, eu queria tocar, eu queria tocar coisas que nós fizemos. Nós falamos sobre essas coisas. Sim. Mas... Nós tentamos evitar a música standardização, que nos chamamos de pesquisa, como eu disse, com a gente. Com a gente, com a gente, com a gente, com a gente, com a gente. Então, nós falamos sobre pesquisa e notes que não são particularmente escravos ou espantos, que tipo de coisa, porque nós não somos sobre isso, é sobre criar uma atmosfera de algo que é um pouco que é um pouco. Mas eu te digo o que, algo que foi um grande problema que nós falamos, e é sempre uma consideração, é dissonância dentro do tune, e há um pouco, na minha record particular, há um pouco que pode ser considerado out-of-tune, mas é realmente mais em-tune, eu acho. É assim que você criou uma atmosfera, com esse tipo de ideia? Sim, porque esse tipo de coisa faz isso real, de repente. Quando é perfeito no tune, e absolutamente, o mesmo com os vocais, o mesmo com tudo, é um molde de elementos para fazer um pouco, e não necessariamente precisa ser completamente perfeito. Em fato, se não é perfeito, é geralmente mais interessante. E eu acho que isso tem sido um grande vibe para nós. Um monte de instantes que usam são muito difícil de tunear também, e nós estamos sempre procurando para essa dissonância. Sim, eu acho que, traduzionalmente, o que nós fizemos, é que os chords podem ser bem normal, mas então a produção de música seria estranha. Agora, eu acho que os sons, em algumas formas, podem ser um pouco estranho, mas os notes são estranhos. Sim, eles são definitivamente estranhos. Então, você encontra uma maneira diferente dessa maneira. É sobre a atmosfera. Se você ouvir um antigo record, que alguém gravou uma banda psíquodélica, ou uma banda psíquodélica, ou uma banda antiga, não é perfeita. Então, ela tem uma beleza por causa disso. E o mesmo com os pianos antigos. E o Motown também. Sim, sim, sim. Toda a música que você achar, provavelmente não é perfeita em tunear. Sim, sim. A maioria das grupos, geralmente, jogam em live. Uma, duas, três prises, e guardam a versão com a melhor ambiente. Sim, mesmo se fosse um pouco de tunear. E provavelmente a coisa que nós gostamos sobre isso é essa dificuldade. Absolutamente. Tem razão por que alguns dos sonhos têm uma fin assim abrupta? Sim, sim. Sim, sim. Bom, o Silencio, eu sempre fui emocionado pela forma que a produção pode ter um impacto, um impacto emocionante em você. É uma ferramenta, e é um outro instrumento. A produção é definitivamente um outro instrumento. E é tão grande como um músico de guitar, ou algo, que você realmente... ...brou algo de algo, você sabe? É como o pessoal vai dizer, que isso deve ter feito, ou que devem ter um ponto de vista. O ideia é que você se construir um certo ponto, e aí é fechado. É quase que alguém corta a corda, ou o pão de baixo, você sabe? E eu acho que foi o intento. Você sabe o que eu descobri, quando você entra no track, você está voando alto com ela, e aí, de repente, o chão se derrubou, e você está tipo, ah! Você sabe o que eu descobriu? Você sabe o que eu descobriu? Quando eu descobriu que ela era curta, e eu me percebi, em você entendendo repetir, que ela durou 5 minutos. É engraçado, mas como ela terminou a corta, eu pensava que ela era curta. Para você, qual é o equilíbrio entre a voz e a música? Se nós trabalhamos no tracks, então não é de qualquer forma completo para o sonido de Beth, e quando o Beth se derrubou, então se derrubou completamente completo, e um milion de vezes mais do que o que nunca foi, realmente. Sim, sim. Então, se derrubou a Porta's Head track, sim. Sim. Porque a voz, então é 50-50 entre a música e a voz, isso se equilíbrio parfaitamente. Sim, se você tiver algum tipo de sonido de trás, ou apenas uma guitarra, duas notas, ou algo assim, isso é o que é, até que Beth se derrubou. Sim, é um equilíbrio entre a música que nós temos e o que ela se derrubou. Às vezes, nós fizemos coisas que foram over emocionais ou algo, você sabe, se derrubou muito longe de uma maneira. Sim, eu acho que nós somos todos unanimos sobre isso também. Sim. Com Dummy, você criou um som muito novato. Você pensou ter conseguido a mesma coisa com SIRD? Ah, eu não acho que isso é para nós. Não, não é para você dizer. Eu acho que nós fizemos isso. Sim. Nós esperamos que... Na mesma forma que com Dummy, quando nós fizemos isso, nós todos pensamos... Eu acho que nós todos pensamos que isso era bem estranho em lugares. E, você sabe, nós não tínhamos realmente uma ideia de o que outras pessoas achariam disso. E o que as pessoas achariam desse record, é... Quando você faz isso, você manda isso, não é? Para o mundo. Você não pode controlar isso. Ou... É para as outras pessoas decidir e fazer isso. Para mim, você recebeu, se lhe disse. Certo, ótimo. Para as últimas 10 anos, você assistiu à a evolução do mundo musical. O que você faz isso? Porque desde 10 anos, há muitas coisas aconteceram. Sim. Eu acho que a principal coisa para nós é a imediato... de forma que as pessoas gostam de coisas agora. E eles conseguem... E a demanda. Sim, a demanda. E... 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 Porque, você faz um record de 11 canções e, de repente, o record shop quer mais. E você pensa, é isso, você não tem mais. E é tudo sobre adicionamento adicionado e essas coisas. E eu acho que se você é um band que é muito prolificado, isso é fácil. Mas para a banda como nós, nós cuidamos sobre o que o nosso álbum vem, então, por que não cuidamos sobre outras coisas? Nós não temos um monte de coisas que podemos colocar, realmente, não temos? Não. E eu não acho que há necessidade de fazer isso, é o record, e é assim que é. Isso é um grande mudança. Mas eu acho que toda a indústria da música está em um estado de... um pouco mais 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 um pouco. É como uma revolução que acontece, e vai mudar para o melhor possível. Mas a indústria do disco não viu essa evolução. Ela não viu a 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 evolução. Ela não viu. Ela não viu a evolução. Ela não viu a evolução. Eu me esqueci. Mas também a evolução. Ela pode ser uma evolução. Ela pode ser uma evolução. Quando você rompiu seu record, quando você rompiu seu record. Ou você recebeu... Ou você recebeu um mal pressionário. Sim, eu quero dizer, era random. Sim, sim. Sim, sim, sim. Nós todos temos um pouco. Sim, muito pouco. Você tem que ter um vinyl thick. 180 gramas, isso é o topo. O que faz você fazer com a promoção de um álbum? Você está bem? Não, isso não funciona realmente para nós. Porque, e não é que nós entendemos que nós lançamos um record, então nós vamos falar com pessoas e é muito legal. Eu acho que esse show é um pouco diferente, realmente. E parece que é sobre música e tal, mas há muitas shows e muitas entrevistas e pressas. E realmente você acaba fazendo um entrevista e você percebe que você percebe que você é só o contento. E não é muito tempo que você percebe que você percebe que você realmente entendeu o que você está falando. Isso é uma coisa que Beth fala sempre, é sobre a comunicação. Você entende o que eu estou dizendo para você? Eu entendo a pergunta que você me perguntou? Nós realmente estamos no mesmo planeta em qualquer forma? Muitas vezes nós estamos, mas você não sabe isso. E eu acho que você não sabe o que vai acontecer depois de uma entrevista e o que vai ser escrito. Isso é um programa de entrevista. Sim, e eles estão já, vocês estão já, eles já 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 estão. Sim, eles já 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 já, já 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 já. E é muito interessante, porque é muito duro e eu acho que é só a indústria. Quando você se transforma, eles têm um ideia de qual você está como, então eles precisam ver a sua versão. Eles não querem que nós, porque nós podemos ser dificuldades, mas eles querem o que eles lembram em sua cabeça, e é tipo, não funciona assim, para nós. Nós podemos ver isso, especialmente em entrevistas e tudo. Você não tem que investigar isso muito bem, é só porque nós temos um novo record que você quer falar com nós. A few of them, mas é um pouco dole, mas é um pouco dole. Você tem que dizer que eu sou um dole. Não, não, eu disse que é um pouco dole. No, não, eu disse que é um pouco dole, os interviews. O upside é, você sabe, playing music together e, you know, playing at gigs and stuff, even though é nerve-wracking at times e pretty tiring, quando, you know, a whole thing can just go on and on, mas é um, é um, o que nós queremos fazer, fazer música e tocar música juntos, esse tipo de coisa química, você não consegue realmente pegar de qualquer outro, e isso é uma parte de promover um record, eu acho que é playing live. É legal de se encontrar na rua. Sim, eu acho que, eu acho que nós estamos meio misturados, realmente, porque alguns de nós da banda gostam de tocar e alguns de nós não, e eu acho que, eu gosto disso, eu acho que é legal, como eu disse, é um trabalho difícil, e, não é tudo tão fácil como parece, mas eu acho que é bom, eu gosto. sim, eu acho que eu tenho uma perspectiva oposição, em um sentido. Você não está em um estúdio? Sim, eu não gosto muito disso. Eu acho que o balance é importante para mim, porque eu gosto de estar em um estúdio muito, mas, e eu já estou por quatro anos, e agora eu estou muito feliz de ir e tocar, e experimentar a música que nós fizemos com outras pessoas, e, de certa forma, que ela cresce e tem outra vida de sua própria. Eu não quero dizer que isso muda ou nada, mas você tem uma compreensão profunda de o que é que você fez. Você acha que esses 10 anos, e o fato de que a nascimento de 3rd foi difícil, você tornou mais forte, todos os três, mais unidos? Eu acho que nós sempre tivemos isso, é só que estamos onde estamos, nós somos o mesmo que nós sempre tivemos. Você? Sim, eu acho que... porque eu era muito jovem, quando isso começou. Sim, mas eu acho que o espírito entre nós sempre foi o mesmo, não é? Oh, não, absolutamente. Eu não acho que... Eu acho que... Eu não sei o meu age ou o que, mas eu acho que... eu acho que... não é muito mais comum, mas como eu disse, a unidade... Eu acho que... Eu acho que todos nos sentem o mesmo, nós não concordamos sobre tudo, mas há definitivamente um respeito para as opiniões dos outros, mesmo se não concordamos. Eu acho que... 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 10 anos antes de seu próximo álbum. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. É muito engraçado porque eu descobriu... eu sou um grande fã de... Sid Barrett. E eu descobriu que Sid... porque eu estava fazendo um tributo. E eu escutei... um tributo sobre Sid Barrett. um tributo sobre Sid Barrett.